De casa, muito boa tarde, o Tambaú Esporte está no ar e a gente começa com boa notícia, né, pro futebol paraibano. O 13 é finalista na Série D do Brasileirão. Galo garantiu vaga após vencer o Imperatriz e o Maranhão na noite de ontem na cidade de Campina Grande. A partida foi decidida nos pênaltis. Ah, já sufoco, hein? Vamos conferir como é que foram os lances. Nem parecia segunda-feira. O amigão ficou lotado pra ver o 13 brigar por uma vaga na final da Série D. No primeiro lance de perigo, Ceará cruzou da esquerda e Copete subiu livre, mas cabeceou pra fora. A resposta foi imediata. Eloir tabelou com o Lucas e bateu cruzado. Quase o Imperatriz abriu o placar. Aos 31 minutos, falta para o 13. Marcelinho Paraíba foi pra bola e Jean precisou se virar de todo jeito pra evitar o gol alvinegro. No começo do segundo tempo, por pouco, a defesa do Imperatriz não fez bobagem e deu de presente um gol ao Galo. Sorte que o goleirão estava esperto. O alvinegro voltou com tudo. Nesse lance, Marcelinho arriscou de fora da área e Jean fez ótima defesa pra evitar o gol. Aos 12 minutos, escanteio pro Galo. A bola foi na cabeça de Samurai, que só teve o trabalho de escorar para fazer 1x0 e garantir a festa da galera. Agora, por muito pouco, não saiu empate. Adalto saiu correndo desde o campo de defesa. Ele ainda tocou na saída de Mauro, mas Nilson salvou, mandando pra escanteio. O jogo terminou 1x0. Como no primeiro jogo o time maranhense venceu pelo mesmo placar, a decisão foi pros pênaltis. O primeiro a bater foi Vanderlei do Imperatriz, que chutou e Mauro defendeu. Marcelinho Paraíba foi o primeiro do Galo, só que mandou pra fora, longe do gol. Daniel Barlos foi o segundo a bater e fez. 1x0 Imperatriz. Love foi o segundo batedor do Alvinegro e com categoria empatou. Gabriel foi pra bola. Mauro fez a catimba e de mão trocada se agigantou para pegar mais um pênalti. Copete foi o terceiro batedor do Galo. O volante cobrou e fez. Agora, 13x2x1. Eloir foi pra bola. O camisa 10 do Imperatriz ajeitou, só que na hora de bater, mandou pra fora, longe do gol. Mauro teve a chance de fechar a sequência, só que terminou chutando na trave. André Pedalva foi o quinto batedor do Imperatriz. Mas Mauro, frio, tranquilo, mesmo após perder um pênalti, pegou o terceiro e garantiu o Alvinegro na final. Fecha no Amigão, nos pênaltis, 13x2, Imperatriz 1. Que maravilha, agora conseguiu o título, né? Já tem um acesso garantido. O Alisson do Valentino tá dizendo aqui, parabéns ao Galo, rumo ao título, parabéns mesmo. E olha só, a FIFA anunciou...